A Petrobras registrou um lucro líquido de mais de 2 bilhões de reais entre janeiro e setembro deste ano. Segundo o balanço da empresa, divulgado nesta quinta-feira, o lucro operacional foi 149% maior que os nove primeiros meses de 2014. Por meio de nota, a Petrobras afirmou que o resultado reflete maior produção e exportação de petróleo. A empresa também destacou que os campos de pré-sal tiveram no período uma produção média diária de 919 mil barris de petróleo e gás e já respondem por 24% do total produzido pela Petrobras.